Fala rapaziada da Gasolina, você também meu amigo, aí torcedor de outros clubes, eu venho assistindo com vocês. Rapaziada, eu estava aqui acompanhando o jogo entre Botafogo da Paraíba e São Bernardo, São Bernardo e Botafogo da Paraíba, né? Um jogo que a gente tinha que acompanhar, pra gente torcer aí pro empate. Não aconteceu esse resultado, mas o São Bernardo venceu por 1x0, não ultrapassa o Clube do Remo na tabela, mas está com os mesmos números de pontos com o Clube do Remo com o jogo a mais. Lembrando, São Bernardo e Botafogo já fizeram 3 jogos, e o Clube do Remo, ao lado do Volta Redonda, fizeram apenas 2 e se enfrentam amanhã. A gente vai falar muito sobre esse confronto do São Bernardo, por quê? Eu acho que se tivesse que ter um vencedor nesse jogo, teria que ser o São Bernardo, e daqui a pouco eu te explico o porquê. Antes disso, peço só pra você se inscreva aqui no nosso canal, ativa o sininho pra receber as notificações, chegando a marca aí meus amigos, 40 mil inscritos, duas camisas do Leão Azul pra você, deixa seu like, compartilha nossos vídeos. É muito importante pro crescimento do nosso canal, você ter atividade sempre comentando e compartilhando nossos vídeos. Esse vídeo aqui, galera, é patrocinado aí pela Bete Nacional, a Bete dos Brasileiros, se você não se cadastrou ainda na Bete Nacional, clica agora aqui no primeiro comentário fixado, o link da Bete Nacional tá aí pra você fazer a sua fezinha, tá? Lembrando, você aposta aí nas melhores odds do mercado, tudo isso você encontra na Bete Nacional. Clica agora aqui, primeiro comentário fixado, Bete Nacional, e esse vídeo também é patrocinado aí pela Coelho Esportes. Se você não foi na Coelho Esportes ainda, tá? Telefone da Coelho Esportes na tela pra você aí, é só você colocar a câmera do seu celular no QR Code, você vai conseguir falar com eles. Camisa na promoção aí, você compra a camisa do Clube do Remo, então entre em contato aí com a galera da Coelho Esportes. E esse vídeo, galera, é patrocinado aí pela Ótica Bela Jô. Se você não foi na Bela Jô ainda, tá? Estão com uma promoção aí, promoção era hoje, mas teremos também promoção de óculos lá na Ótica Bela Jô. Então é só entrar em contato com eles, dizer que é inscrito no canal, que você ganha aí o seu desconto garantido e camarada também na Ótica Bela Jô, tá bom? Então, amigos, sem mais delongas, bora pro vídeo. Hoje nós tivemos aí o primeiro jogo desse grupo do Clube do Remo, da terceira rodada aí. Botafogo da Paraíba foi derrotado fora de casa contra o São Bernardo, o São Bernardo venceu por 1 a 0. São Bernardo chega a 4 pontos, porém um saldo de menos 1. Lembrando, o São Bernardo estreou como derrota no primeiro jogo, perdendo por 3 a 1. Diminuiu apenas um gol de saldo e agora tem menos 1. Enquanto isso, Clube do Remo e Volta Redonda entrarão em campo amanhã pra definir e decidir quem vai ficar com o primeiro lugar isolado. Ou, se houver empate, Volta Redonda e Clube do Remo dividirão ali a liderança. O jogo de hoje foi um jogo muito truncado entre o Botafogo da Paraíba e a equipe do São Bernardo. São Bernardo teve as melhores chances do jogo, na minha opinião mereceu ganhar a partida e se tivesse que ter um vencedor nesse jogo, tinha que ser o São Bernardo. Sabe por quê? O Remo enfrenta o São Bernardo na última rodada que eu falo jogando em casa. O último jogo do Remo em casa é contra o São Bernardo. Se o São Bernardo perde hoje, o São Bernardo não iria com tudo pra cima do Botafogo. Significa o quê? Que o Botafogo venceria os dois jogos, teoricamente falando, tá? E aí o Botafogo chegaria a 7 pontos. Enfrentaria o Volta Redonda ali na penúltima rodada. Já o Remo enfrentaria um São Bernardo morto, teoricamente, mas dentro de casa. Poderia vencer? Poderia. Mas digamos que o Remo não consiga vencer o Volta Redonda. Com o Remo empate os dois jogos, o Remo chegaria a 8 pontos. Com o Botafogo podendo ganhar o Volta Redonda e embolar tudo. E aí o Botafogo, na última rodada, vivo contra o Clube do Remo. Se o Botafogo não vencer no próximo final de semana, ou o São Bernardo jogando em casa, o Botafogo vai dar adeus precocemente a essa fase no quadrangular. Não vai ter mais, provavelmente, chances matemáticas. Se tiver, será muito remota. E o Remo pega o Botafogo na última rodada, fora de casa. Podendo até com chances de vencer o jogo. Então, para mim, é melhor pegar um Botafogo morto na última rodada, do que um Botafogo vivíssimo disputando pontos com a gente. Temos que pensar também nessas possibilidades. Mas, óbvio, o Remo tem que fazer a parte dele amanhã, joga em casa. Se vencer, vai ficar muito próximo do acesso. O resultado de hoje, na minha opinião, poderia acontecer aí. Aconteceu. O São Bernardo venceu. O São Bernardo empatou com a gente o número de pontos. Empatou também com o próprio Volta Redonda. Mas amanhã, um desses times vai desempatar com o São Bernardo. Até mesmo os dois, se houver empate. Eu não quero que tenha empate amanhã. Se tiver que ter um vencedor, claro. Teremos que ter que ser o clube do Remo. Porque o Remo joga em casa. Tem o apoio de seu torcedor. Vai ter casa cheia de novo. Vai ter mosaico. Vai ter festa. E esperamos que os jogadores cheguem concentrados nesse jogo. É importante que os jogadores do clube do Remo estejam concentrados para jogar amanhã. Corrigir os erros do jogo contra o São Bernardo. Porque o Remo fez uma boa partida com o São Bernardo. Mas teve erros coletivos, principalmente, que custaram ali a vitória. Então, esses erros não podem acontecer amanhã. Nem que seja de 1x0 como foi hoje o jogo aí do São Bernardo. Mas o Remo tem que vencer o jogo de amanhã. O Remo não pode pensar num outro resultado que não seja a vitória. E isso tem que estar na mentalidade dos jogadores. Não só dos jogadores, mas também do treinador do clube do Remo. O empate é um resultado ruim para o Remo? É. É. É um resultado catastrófico? Não. O Remo ficaria ainda na segunda colocação. Mas muito ameaçado ali pelo São Bernardo. E enfrentaria o Volta Redonda lá dentro. O que não vai ser fácil. Não vai ser fácil para o Remo enfrentar o Volta Redonda lá dentro. Então, é melhor que o Remo enfrente o Volta Redonda lá dentro com uma vitória. Com uma vitória ali com 7 pontos. O Volta Redonda mais desesperado do que nunca. Porque o Botafogo vai estar ali na cola também. Com a possibilidade do São Bernardo ultrapassar. Ou até mesmo o Botafogo encostar nos dois ali. Então, é. Uma vitória amanhã para o Remo. Ela diz muita coisa. E, além de tudo mais. Tudo isso que eu estou falando para vocês aqui. Encaminha o nosso acesso. Porque o Remo vai precisar vencer apenas um jogo. De três que vai ter ainda. Para conseguir conquistar ali o seu acesso. E, a gente sabe da importância de amanhã. Do jogo de amanhã. Das dificuldades que o time vai enfrentar amanhã. Não vai ser um jogo fácil. O Volta Redonda é um time que joga muito parecido com a gente. É um time que tem um futebol muito semelhante ao nosso. Um estilo de jogar muito parecido com a gente. Então, vai ser um jogo de franco atiradores ali. E o Remo não pode dar. Cometer os erros que cometeu contra o São Bernardo. A gente espera que isso não aconteça. Amanhã, né? Bom, nós vamos ter aí a ausência do Sávio. O Sávio foi cortado pelo departamento médico. Provavelmente, o Bruno Bispo deve ganhar a vaga dele. Porque o Sávio saiu machucado no último jogo. E o Bruno Bispo entrou no lugar dele. Então, muito provavelmente, o Bruno Bispo deve voltar ali a jogar. A atuar como zagueiro pelo lado esquerdo. Era a função que o Sávio fazia. O Sávio fazia com maestria essa função? Não. Mas era um jogador que deu uma certa confiança por ali. E o Bruno Bispo, ele teve algumas falhas ali cruciais. Contra o Figueirense, por exemplo. E, principalmente, é dele o erro. E que não foi falta. Não foi falta. Num jogo lá contra o Confiança. Está certo que o Remo foi assaltado contra o Confiança. Isso aí é fato. Isso aí ninguém discute isso aqui. Mas que o Bruno Bispo foi muito infantil naquele lance. E eu espero que amanhã o Sr. Bruno Bispo esteja atento no jogo. Vai ser mais um jogo em casa. O Bruno Bispo, mais uma vez, titular. Lembrando, ele foi titular na estreia do Remo jogando em Belém. Ali ele entrou no lugar do Ligia. Amanhã ele vai jogar ao lado do Ligia. No lugar do Sávio. Então, pode ter certeza aí que esperamos que o Bruno Bispo consiga não repetir os erros que teve. Tanto contra o Figueirense, quanto com o Confiança. Do mais, cara, o Remo tem que fazer a mesma partida, como eu disse para vocês, que fez nesses dois jogos do quadrangular. Um time bem consistente, bem ativo. O próprio Ítalo falou sobre isso na entrevista coletiva. Que o Remo é um time que tem muita bola. E eu concordo plenamente com isso. O Remo é um time que tem muita posse de bola. Espero que o Ítalo aí, junto com o time do Remo, ajudem mais uma vez amanhã que a gente possa conquistar essa vitória. O time do Remo que deve entrar em campo deve ser esse aqui. Marcelo Rangel no gol. O trio de zaga, né? Rafael Castro, Ligia e o Bruno Bispo. Ala direito, Diogo Batista. Ala esquerda, Raimar. Meio de campo, Bruno Silva. Jaderson e Pavane. Ou Pavane e Jaderson. No ataque, Pedro Vitor e o Ítalo. Deve ser esse time do Remo que deve entrar em campo amanhã. O Rodrigo Santana gostou muito da postura desse time contra o São Bernardo. É o time ideal na visão do Rodrigo Santana. E ele deve entrar amanhã em campo com esse time. A ausência do Sávio ali, na minha opinião, é uma ausência que dá pra você... Como é que eu posso dizer? Isso espero que seja na prática amanhã, né? É uma ausência que dá pra você corrigir ali, né? Dá pra você suprir essa ausência. Porque o Bruno Bispo não é um jogador assim descartável. Apesar de ter tido as falhas que eu citei aqui, mas ele não é um jogador descartável. E eu espero que nesse jogo aí ele possa fazer uma partida muito segura. O jogo de amanhã, né? Vai ter aí a presença do público do Clube do Remo. Ainda tem ainda 3 mil ingressos à venda no site. Então, se você não comprou o seu ingresso, corre lá. Muito provavelmente a gente não vai bater o recorde amanhã. E eu espero que o torcedor do Clube do Remo esteja deixando essa possibilidade pro último jogo. E no último jogo, gente, tem que ver mobilização. Eu sei que o preço do ingresso também é caro, né? 50 conto não é um valor que todo mundo tem, livre, no meio de mês. Mas já vai guardando dinheirinho aí pro último jogo. Porque nós vamos precisar bastante aí do seu apoio. Amanhã também, apoio vai ser maciço também do torcedor, né? E a gente espera muito que o Clube do Remo amanhã possa honrar nossa presença lá como a vitória. Deixa aí seu comentário. Quero muito saber sua opinião. O que você achou do resultado do jogo de hoje, do outro grupo, né? O São Bernardo batendo aí a equipe do Botafogo da Paraíba. E o que você acha do jogo de amanhã? Lembrando, o Pix tá na tela pra você aí do canal. Se você puder ajudar a gente, manda qualquer valor aí. Não tem problema nenhum, tá bom? Só você mandar aí o Pix. Se você quiser mandar uma mensagenzinha também, um abraço pra alguém, a gente responde no próximo vídeo aqui pra vocês, tá bom? Então é isso. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.